Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Já Contei e esse é o Babado das Onze, um giro rápido nas redes sociais dos nossos youtubers favoritos. E o Marco Túlio do canal Authentic Games saiu em três páginas da revista Caras desta semana. Ele compartilhou isso no Twitter. E as discussões nas redes sociais sobre a promoção dos irmãos Neto ainda estão rolando. A Beca Martello tweetou e comparou a promoção a um show, onde quem quer ir paga 800 reais para ir a um show, por exemplo. O Felipe Castanhar respondeu o seguinte, uma coisa é você pagar e receber algo em troca. No caso do show, você paga pelo show e não pela remota chance de ir para o show. Fecha aspas. Parece que essa promoção ainda vai render muitas discussões internet afora. E a Rainha Zanicasso tem compartilhado com as suas seguidoras os seus novos hábitos alimentares. Ela que emagreceu um pouco, disse que não fez nenhuma dieta, que apenas diminuiu a quantidade dos alimentos ingeridos. No Stories, ela mostrou que está usando uma cita e que tem ajudado também a deixar a silhueta ainda mais fininha. E ontem foi o aniversário da Luisa Corse. Ela agradeceu nas suas redes sociais todas as mensagens de carinho que recebeu nesse dia tão especial. Falando na Luisa, ela também está compartilhando vários momentos da sua passagem pelo Peru. Bom pessoal, esses foram os babados das 11. Eu espero vocês aqui sempre às 11 horas da manhã. Ative as notificações, deixe seu like e compartilhe.